e aí galera beleza sejam bem vindos aí a mais uma live stream bom pessoal dessa vez vou aqui fazer um voo fora fazer um voo aqui entre dallas e los angeles aqui com a rainha dos céus o boeing 747 e com a pintura da quantas é o pessoal porque eu decidi fazer com essa pintura porque geralmente a quantas ela faz muito um charter ainda mais nos estados unidos então eu como eu pesquisei aí no os sites é os voos que tinham assim voos cursos de 747 e todo mundo um dos únicos que eu achei com o cenário que eu tinha foi esse ok então como aqui já iniciando aqui eu já vou começando a preparar aeronave aqui bateria tudo aqui é isso o bônica g davi salve para vocês que a galera sabia para galera que tá chegando na live agora vou até dar um mais um tempo aqui para a galera chegar aí e acompanhar o voo a decolagem tudo todos os regimes e é isso ok beleza vamos aqui aguardar então esse avião aqui é um monstro eu vim te contar cara stand by power aqui no alto pu start agora esperar aqui vou ligar aquelas bombas restantes vou colocar aqui iniciais do nave luz de emergência e é isso vamos aqui quanto que aeronave energiza aí vou aqui vou colocar aqui a força externa já que eu tô sem o apu aqui doors payload ground connections ground power requesting beleza vou ligar aqui as cadês beacon lights estão em off vou ligar aqui as wing pra ver as luzes logo a logo não é necessário porque tá de dia então que eu tenho costume né eu jogo demais a noite geralmente eu tenho esse hábito né constante de ficar ligando aí a logo light mas enfim vamos lá ok agora eu vou aqui conectando a ival tudo aqui eu vou preparar aqui o meu plano de voo ok deixa eu ver se lembra de mim o ateus antonio opa o júnior beleza cara vou te colocar como moderador agora beleza é nóis cara estambone também eu tinha esquecido mas está aí o moderador cara ok beleza na verdade guilherme nem rei dos céus cara é rainha dos céus porque vem do queen of the skies que vem do traduzindo aí para o português é é rainha ok aí beleza eu também confundi muito cara isso achando que queen era rei é normal ok vamos aqui configurando então o nosso bichão aqui vamos ver aqui aeroporto Kilo Delta Fox Whiskey vamos colocar aqui Kilo Delta Fox Whiskey temos que colocar aqui novamente e vamos aqui para Los Angeles Los Angeles deixa eu ver pista vamos para Hollywood hein quem diria deixa eu ver um pista em uso vamos dar uma olhada aqui no metar peraí na verdade eu nem programei o meu plano de voo mas vou fazer isso agora vou até pegar aqui ah ok cadê meu deus do céu bicho eu me perdi aqui peraí só voltar no Flightware isso daí é resultado de tanto tempo sem mexer em pc e acaba eu acabo me esquecendo aqui mas beleza né aos poucos eu vou readquirindo MPQ ABQ ok vamos aqui colocar preencher o nosso plano de voo vou até mostrar aqui peraí KDFW para KALAX vamos alternar em deixa eu ver um local próximo a vamos alternar em San Diego mesmo KSAN lá põe um 747 tranquilamente então vamos lá já colocamos aqui 7.3 adquirei aqui mais uns equipamentos e é isso terá algumas coisas aqui no meu Remark Remark é Remark vou colocar aqui não vai ser necessário colocar a matricula mas o que importa aqui mesmo é o equipamento e o que eu estou utilizando aqui na aeronave ok vou aqui manter uma Accuracy Speed vou aqui manter uma True Air Speed de 492 de velocidade aqui aerodinâmica ok enquanto isso vai variando a gente pode manter até o máximo que pode variar de 10% a mais ou de 10% a menos então vamos seguir essa restrição aqui pode até ter um limite mas não é bom passar né mas como o centro como nos Estados Unidos não vou quase ninguém então não tem perigo nenhum vamos ver aqui nossa nosso tempo estimado estimado até lá são de 2h42 2h42 aqui de estimado até lá ou seja de 16h17 vamos chegar lá umas quase umas 6h da tarde aqui no horário de Brasília ok a gente vai chegar ainda de dia nós chegaremos de dia ainda lá praticamente porque tem a questão do fuso né eu acho que eu tenho pra mim que lá é 5h ou 4h a menos se não me engano se eu der uma olhada depois eu posso até falar pra vocês exatamente deixa eu ver aqui número de voo é o quantas 7558 vamos decolar aqui de que pista mesmo vamos ver aqui o metá pegar aqui o vento o vento tá soprando de 190 graus tá soprando de sul sul do oeste ok quase sul mesmo sul do sul e o vento tá perigoso viu 21 nós com rajada aqui de 24 então vamos tomar cuidado vou até aumentar aqui o número dos meus flaps e vamos aqui decolar da pista deixa eu ver aqui uma pista mais próxima muita gente opa 17 esquerda 17 central é vamos daquela da 17 central mesmo vamos ver aqui a nossa saída mpq mike papa quebec vamos ver é uma saída do tipo vor ou convencional né mike quebec papa mrseh ou ea bq ou eu vou voar direto mesmo porque eu estranho muito assim as o jeito que os planos de voo são inseridos o jeito que o campo rota é inserido aí no campo rota do plano de voo lá nos estados unidos ok deixa eu ver eduardo vetorazzi grande matheus andrade o mito do youtube só que não salve aí vetorazzi deixa eu ver aqui é eu vou voar direto mesmo vou aqui colocar uma restrição vou fazer no skyvector né se o site não estiver indo ativo vou até mostrar aqui pra vocês aleMEN aja caso briga E aí 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 Beleza Então aqui galera Vamos Já estamos aqui terminando Nossa configuração Aqui do nosso FMGS Vamos ver aqui HBBL 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 Talvez esse fixo eu não tenha Mas ok Essa parte aqui já está ok Vamos agora inserir a nossa chegada Aqui no caso vai ser HLY HLY Whisky Delta Vamos ver aqui a pista em uso lá em Los Angeles Agora Colocar aqui a ICAWD lá Ver se tem alguém aqui Não tem ninguém Ok Está 26 Então vamos pousar na pista 25 Da esquerda Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Chegada Chegada HLYWD Chegada HLYWD Até porque não vai ter ninguém Ok 3 4 5 HLYWD Continuidade aqui de rota Vamos tirá-la Vamos dar uma olhada aqui na nossa rota Para ver como que ficou Cadê aqui Legs Espera aí Talvez tem que ser no outro FMC Mas eu não vou me arriscar disso não Vamos ver isso depois Então vamos ver como chegar Se não der certo A gente faz uma SPERA Se não der certo A gente faz um circuito de tráfego E é isso daí galera Isso aí mesmo Beleza Nosso APO aqui está ok Então podemos aqui Desligar a nossa externa Um pau Vamos ver o que mais falta aqui As PECs Espera aí Vamos ligar aqui o nosso Dream Air Ah o Dream Air está ligado Vamos ver o que mais falta aqui As PECs aqui estão em OFF OK E é isso galera Vamos aqui Bacon Lights E aqui Iniciar o nosso Desligar aqui também as Wings Importante Espera aí Opa E logo OK WING OFF Vamos lá Vamos lá galera Vamos que vamos Aqui para mais um voo Vamos aqui iniciar o nosso Pushback e acionamento Menu Cabin Cabin Front Connections Release Não Front Connections Release Remove Vamos remover aqui OK Vamos dar uma conferida aqui por fora Para poder tirar aqui Esse finger já Quase que pronto Vou fechar aqui as portas A porta Porque só tem uma porta aberta aqui Vamos ver o que mais tem aqui O que falta OK O avião está ótimo Vamos lá então Esse aqui é o nosso pushback Antes disso eu vou Deixando os padrões Do jeito que está mesmo O padrão aí Para variar né Cadê payload Vou então com 200 E somando 237 247 Com 28 Dá 270 E 6 Mas enfim né Deixa Eu acho que eu fiz a conta Espera aí Vou fazer de novo aqui Eita matemática braba hein Deixa eu ver 215 45 243 246 Com 37 Dá exatamente Ahn Não véi Matemática de cabeção do celular Essas coisas não Mas deixa né Não tem problema nenhum não Vou até colocar uns 3 a mais aqui Por conta da população Mas é isso galera Vamos lá então Pushback 90 Vamos aqui A nossa cauda vai ser A esquerda OK Vamos lá então Tem apoio de solo aqui Cadê aqui Lembre dos seus vídeos FES 2004 Eita Eita FES 2004 FES 2004 Até a época boa hein cara Deixa eu ver aqui Fala galera Fala Matheus Fala Arthur Beleza cara Um grande salve para você Bem vindo em a live É isso Inicial rotor 1 aqui Ok então, motor 1 Beleza Vamos aqui iniciar o motor 2 agora O cenário da FST é bacana, espera aí Se inscreva no canal Resetindo Amém. 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 Beleza, vamos lá aqui então iniciar o nosso taxi. Antes de tudo, só fazer uma variação aqui. Amém. 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 Vamos lá, então. Espera só os flaps abaixarem aqui. Ok, vamos que vamos então. Vamos lá. 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 Isso sem a música clássica, viu? Não pense num barulhão, cara. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Então pra você, tipo que, tirar o, posicionar, desligar o MCDU, deixar só um lado ligado, o outro desligado, entendeu? É assim. Aqui já é do EU, IRS, e assim por diante. Ok? E esses botões aqui, cara, eu acho que você tá falando deles. Esse daqui é o cronômetro, que data, e aqui você configura, você desliga o cronômetro, ok? Beleza, cara? Isso aí. Aqui você cronometra, que é o tempo, e é isso. Existem dois tipos de cronômetro. O cronômetro pro voo e apenas o cronômetro pra... Um cronômetro alternativo, ok? Grande salve, cara. Deixa eu ver em São Paulo que eu sei que você... Salve aí, Obuses Games. Júlio também, um grande salve. Erika, vai pousar onde? Vou pousar em Los Angeles, Erika. Deixa eu ver aqui... Pô, qual é o avião? É um Boeing 747, Júlio. Se eu tá tão azoto até que ia respirar puro. Qual é a duração deste voo? Cara, aproximadamente 2 horas e meia. Como se fosse de Fortaleza pra Brasília, ok? Beleza, cara. Grande salve. Não, não, não. Não, não. Não vai pôr cá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver aqui, Matheus, vou viajar para Fortaleza em 1º de Julho, aí sim hein, aí sim, acho que vou estar aqui, é, acho que vou estar sim, não sei, é, vou estar sim porque o curso só acaba lá para agosto, não sei, então é bem provável que fique, viu? Deixa eu ver aí, Julho da Costa, piloto automático qual o botão? Na verdade, cara, são três botões, ok? Do piloto automático, que no caso, ó, são esses daqui, ó, que é o CMD, ok? Tem o esquerdo aqui, é o left, o central, o center e o R aqui que é o direito, o right, ok? Beleza, cara, um grande saldo! Beleza, cara, um grande saldo! Beleza, cara, um grande saldo! Esse vácuo da fumaça é bonito demais, cara. É verdade, viu? Pior que é verdade, viu, Biosys? O 747 achou o cargueiro bruto, é. Mas acontece, cara, que esse 747 aqui... É, ele é mais utilizado pra carga, mas enfim, né? Já esse daqui, de passageiro, é um pouco mais fácil, né? De pilotar, comparado ao cargueiro. Beleza? E aí Tchau, tchau. 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 Valeu, Júlio. Grande salve, cara. Tchau. Boa, hein? Aí sim, hein, Júlio. Aí está um VOR, galera. Show de bola, viu? Uma antena aí VOR, uma antena loop, hein? Passa aqui por cima do VOR. Tchau. 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 Olha ali o VOR, vamos passar aqui por cima, vamos bloquear o VOR. Bem bacana, viu aquela antena bem ali, ó, o VOR. Tchau. 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 Júlio da Costa. Que massa, que massa, é possível ver outro avião, piloto real? Sim, cara, bem possível sim, mas como assim piloto real? Vai ficar mais canjo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Então, cara, eu vou te explicar essa questão do Air France 447, ou que caiu no mar. Bom, cara, primeiro de tudo, não foi um Boeing 747, mas sim foi um Airbus. Foi um Airbus A330-200, que estava partindo aí na rota de Guarulhos para Paris. Mas, enfim, a região onde o avião estava voando e caiu, não tem radar, não tem... Só tem apenas informação da aeronave e a aeronave reportando. Apenas você... Os centros de controle de área, os controles de tráfego aéreo no mar, geralmente, são mais serviços de informação de voo. Mesmo tendo, assim, podendo captar velocidade e altitude, ok? Mas aquela história, cara, não tem radar ali, então complica bastante. Aí, a não ser que tivesse uma ilha perto, né? Mas aquela história, cara. É muito complexo, entendeu? Eu tenho pra mim que foi essa onda espitou que fez com que o piloto confundisse os instrumentos. Ele achando que o avião estava subindo e, na verdade, estava descendo pela má visibilidade, ok? Grande salve, cara! Oi! E aí, eu tenho pra mim que foi essa onda espitou que foi essa onda espitou que foi essa onda espitou que foi essa onda espitou. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Beleza Fui 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 já que não tem nenhum tráfego, e efetuar aqui o circuito de tráfego padrão, ok? vamos manter aqui 1.600m de altura, ficar de olho na razão de descida sempre vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 1,000. E aí, 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal